Música Pouso abençoado, finalmente, para terminar este programa, a minha submissão, a minha contribuição neste programa hoje. Eu vou ler agora o livro de Hebreus, capítulo 3, eu vou ler o versículo 17, onde ele diz, E com quem Deus irou-se por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Então, versículo 18, no 18, ele diz, E contra quem Deus jurou que não entrariam, jamais entrariam no seu descanso, se não contra os que desobedeceram? Então, nós vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, o mesmo Hebreu, no próximo capítulo 4, 2, ele diz, Pois a nós também foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou. De nada valeu para eles. Outra versão diz, não adiantou nada, porque não foi acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, é muito importante, povo abençoado, muito, muito importante, que nesta jornada, nesta peregrinação, onde as pessoas andavam na mesma direção, eles iam caminhando na mesma direção, vai ser tão crítico que você ande com eles na mesma sintonia. O que o Espírito do Senhor está fazendo? Se ele está levantando os aleijados, você está lá celebrando os aleijados. Se o Espírito de Yahweh instruiu o ensinamento da justiça, arrependimento, você está lá com eles. Porque ele está dizendo que, mesmo o Evangelho sendo pregado, alguns deles, a palavra não serviu para nada para eles, porque eles não creram, por causa da incredulidade. O mesmo Hebreus 6, de 4 a 6, ele diz, porque é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, participaram do Espírito Santo e provaram a doçura da palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Se eles caírem, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, porque, para a sua própria destruição, eles crucificaram o Filho de Deus novamente e os submeteram à desgraça pública, à vergonha pública. Ele vem tão claramente. E se você ler mais para a frente, ele diz que a chuva cai, a mesma chuva cai sobre a mesma terra, mas abençoado é a terra que produz fruto e maldita é a terra que produz espinhos. Então, o Evangelho está sendo pregado, o sangue está disponível para todos os que creem, mas se você descartar o sangue e se mover para a prosperidade, buscar o mundo e perder a cruz original, o valor original que Deus colocou sobre a igreja, não vai ter como você entrar no descanso de Deus. Então, para terminar, vamos tomar muito cuidado, Ele está dizendo aqui que o Evangelho foi pregado para todos, mas para alguns não serviu de nada, porque eles corromperam. O inimigo os enganou e Ele diluiu o valor deles, então eles não entraram na terra prometida. Então, eles não vão entrar. Aqueles cristãos que não apegarem-se ao valor original da salvação, da cruz e do sangue, eles não vão entrar no descanso de Deus. Aquela profecia vai se cumprir. Esta é a mesma profecia que você vê em Mateus 25. Quando você vê, a partir do versículo 1 ao 13, uma congregação é as virgens tolas. Eles não vão entrar. Então, vamos tomar muito cuidado. Novamente, ele diz que embora o Evangelho seja pregado a todos, em Hebreus capítulo 4, versículo 2, porque nós também ouvimos as boas novas que foram anunciadas para eles, mas a mensagem que eles ouviram não serviu para nada. Em outras palavras, foi diluída. Outra versão diz, Mas, de nada serviu para eles, de nada aproveitou. Não teve nenhum valor, porque não foi acompanhada pela fé daqueles que ouviram. Então, obediência é a chave. Obediência sem questionar. Uma vez que os dois profetas do Senhor falaram, agora está bem estabelecido de que eles estão falando da parte de Yahweh. Uma vez que eles dizem, vá para esta direção, você tem que ir cegamente, porque agora o próprio Deus Pai desceu do céu e testemunhou em favor deles. E os coroou com a sua própria nuvem, acima da cabeça deles, quando eles estavam pregando. Então, povo abençoado, enquanto durar a graça, o tempo já acabou, por favor, vamos obedecer. Obediência é a chave. Toda vez que a nuvem repousava, eles repousavam. Quando a nuvem levantava, eles se moviam. A maior mensagem agora é a obediência. Obediência ao sangue de Jesus. Se o sangue de Jesus é arrependimento, então que todos se arrependam. Se o sangue de Jesus é santidade, então que todos observem uma vida cristã santa. Que o Senhor os abençoe. Esta é a minha contribuição final. Obrigado. Aideçoe apetite. Aideçoe, que o nome da andro, Legenda Adriana Zanotto